E aí meu povo querido, quem tá com saudade do Klau? O Bate Klau tá ali atrás Já são hoje oito e meia da manhã Eu estou aqui, olha, cemitério Gente, cemitério é tão bonito É estranho falar, né? Cemitério bonito, mas isso aqui Tem ali uma tochinha bem pequenininha É de uma pessoa muito conhecida em Portugal Antigo, antigo, antigo Ali na frente vai a senhora Beatriz Hoje nós fomos deixar as crianças na escola E aí a gente, eu tenho ficado muito, muito em casa Ali, gente, olha, é um hotel cinco estrelas Que já foi um hospital Aqui embaixo, olha, é uma creche Santa Casa da Misericórdia A gente tá bem no centro da cidade Ali pra baixo é a praça Aquilino Ribeiro, né? O parque Aquilino Ribeiro Aqui tem um pingo doce debaixo aqui do negócio Mas eu e Beatriz Estamos entediados Eu tô trabalhando no site há muitos dias Muito, muito, muito Gente, sem brincadeira Levar menino pra escola Agora vai dar oito e... Umas oito e meia da manhã agora Aí eu ia pra casa Atravessando, gente, olha Na passadeira Na faixa de pedestre Todo mundo para em Viseu, tá bom? Todo lugar que é assim, não Então como a gente fica andando muito Fica em casa muito Aí hoje a gente resolveu dar uma andada Pelo menos, né? Já tem tanto, tanto tempo Que eu não venho aqui nessa cidade Nesse centro da cidade E hoje a gente resolveu dar uma volta E aí eu vou ali no parque Aquilino Ribeiro Agora vai começar o verão em Portugal Eventos, festas E eu vou trabalhar muito E aqui no parque Aquilino Ribeiro Eu vou trabalhar amanhã Hoje é quarta-feira Dia 29 Amanhã eu vou trabalhar no parque Aquilino Ribeiro Essa é a senhora Beatriz andando E eu vou gravar vídeos, gente Hoje, pro canal do Klau Todo mundo me cobrando Klau sou meu Mas realmente Por mais que é simples, né? Olha que videozinho simples Dando voltinhas em Viseu Mas quem disse que a gente tava vindo dando voltas? Hoje que tivemos essa brilhante ideia De dar umas voltinhas Umas andadas Porque é assim, gente Preciso fazer as coisas tudo Antes de começar o verão Porque quando começar Aí já era Aí eu não consigo mais fazer site Não consigo mais fazer Receitas Então Depois da casa Das obras da casa Que vocês acompanharam Nunca mais, gente Eu parei de trabalhar Quando acabou ali Era muito serviço Olha aquilo ali A Tentação do Laré Olha lá, gente Olha lá do lado de lá, olha Se eu não me engano É uma loja que chama Tentação Que tem muita coisinha Boa e barata Mas parece que é do chinês Por acaso O chinês, gente Aqui em Portugal Não é barato Como é no Brasil Aqui chinês é caro Então é pura ilusão, tá? Agora chegamos Estamos chegando bem no centrão da cidade Nosso carro A gente foi parar lá longe Porque lá não paga, gente Estacionamento Aqui dentro da cidade É tudo pago Olha aí, olha Como é que os carros param Pra gente passar Então se você é brasileiro Tá vindo pra Portugal Vamos passar por cima? A gente podia ir por baixo ali, ó Entrar no parque Se nós entra por cima Que é bom que vocês vão dar uma olhada No parque Então quando você chegar em Portugal Pode respeitar a faixa de pedestre Porque aqui o povo para mesmo Viu, gente? Eu fui em Belo Horizonte A passeio Cinco anos depois Olha aí, gente Lojinha Deixa eu ver se é usados Não é usados não São novos Ó, micro-ondas Tá caro, hein? 75 euros Mas é bonito, né? Aquele estilo vintage Ar-condicionado 300 euros Com 12 mil BTUs Tá barato, hein? 12 mil BTU 300 euros Tá legal Olha aqui o aquecimento de água, gente Esse é 74 litros Lá em casa é 100 litros Olha, isso aqui é o que? Desumidificador e ar-condicionado 260 euros Então assim A história da gente Esses tempos a gente tem feito Eu, né? Fiz um site 600 páginas, gente Já bati 600 páginas O site se chama Pensamento Livre Vai ser um site com vários temas Além do Receitas do Cláu Então, Receitas do Cláu foi O meu protótipo Para eu aprender a mexer, a fazer Já que aquilo é muito caro Para mandar fazer E agora eu criei um novo Que é o Pensamento Livre Agora, gente Tem finalzinho, né? Então, teremos que esperar Não tem jeito Mas eu quero mostrar para vocês Essa rua Olha que rua linda, gente Isso é o centro da cidade de Viseu Viseu já foi Foi não É considerada Cidade Jardim Há uns anos atrás Foi considerada A melhor cidade Três vezes consecutiva A melhor cidade de Portugal Para se morar E muita gente Me chama atenção Sobre lixo Na rua, né? Olha aí Tudo limpinho Organizadinho Acho que tem aí Também cultura, né, gente? Há muito tempo Todo mundo Vai criando Essa cultura De jogar no lixo As coisas Eu sempre tive Mas quando você chega aqui Você percebe Que ainda fica Ainda mais fácil, né? Vinte e três segundos Para abrir o semáforo E para quem vem para cá, gente Essa aqui É a escola de ensino médio Secundária É uma das melhores que tem A gente vai nesse parque aqui Tem aqui um parque Que é o Parque da Cidade Aquilino Ribeiro Vai abrir E vamos embora E aqui no centro da cidade Tem essa escola Ensino médio Uma das melhores Diferente Por cima Ali a senhora Entrar lá Diferente, gente Do... Não sei como é que está no Brasil Mas essa escola aqui Cada escola de ensino médio É de acordo com A profissão Que os alunos querem, né? Então vamos supor A pessoa quer trabalhar Com internet Computador Multimídia Aí vem para essa Quem quer ser médico Não sei o que Vai para outra E por aí vai, né? Olha que lugarzinho lindo, gente Que preciosidade De passeio é esse Muita gente Tem me cobrado Para fazer vídeos Vou tentar, gente À medida do possível Fazer Não é falta de vontade Não é preguiça É mesmo uma falta de tempo A cabeça da gente Começa a ficar cheia de coisas E olha ali em cima Tem uma foto Como é que foi a construção Dessa escola 75 anos, gente A inauguração Que teve essa escola Coisa bonita Essa escola Já fui aí dentro Trabalhar Fazer coisas Muito bacana E o evento Que eu vou fazer Vai ser esse aqui Olha Que está aqui em cima Verão no parque De 29 de maio A 28 de julho Nós vamos fazer Vários eventos Aqui Eu Assim Vou Fazer Algumas datas Porque tem outros Eventos Lá na empresa Também Então Então a gente Vai fazer Aí vamos Por Amanhã Quinta-feira Aí eu vou Vim pra cá Porque não tem Outro trabalho Mas se tivesse Outro trabalho Eu ia pro outro Outra pessoa Ia vir pra cá Então vou ficar Vindo muito Até dia 28 de julho Olha que lugarzinho Bonito Eu já passei aqui Uma vez No outono A primavera Tá acabando Mas eu vim cá No outono Uma vez Rola aqui Uma chuva De folhas Bonito Gente Mas é tão bonito Aqui olha Tem um parquinho Tem muito tempo Que a gente Não vem aqui Com as crianças O Léo Adora subir Nessa coisa Aqui ó É umas cordas De aço Cabo de aço Não sei Eles vão subindo Aí pra cima Aqui dá um passeiozinho Muito bonito Viu Gostoso Às vezes você tá aqui No centro da cidade Tá na hora do almoço Vem pra cá Senta aqui Fica vendo a vida Passar As pessoas passando Tem banheiro Gente Aqui olha E o banheiro É arrumadinho né Claro que não é o banheiro Da nossa casa Mas é um banheiro Confortávelzinho Olha aqui embaixo Vai ter um gramado Vamos passar aqui no meio Tem um gramadinho ali Que é lá que a gente vai Esse parque aqui Olha Tem aqui um Um lago Há pouco tempo Tempo atrás Ele foi refeito E a água Vem daqui ó Não sei De onde vem essa água Deve ter alguma mina Aqui na cidade Aí eles aproveitaram Canalizaram Olha aí Que bonitinho Gente E vem lá Debaixo da rua Então lá na rua Na escola Sei lá Deve ter Fazer Fazer esse caminho Aqui ó Aqui ele passa Por baixo E sai na lagoa Que tem aqui Tem uns patinhos Lugar lindo E aí Não vou passar ali não Gente Tem um homem ali Soprando Aqui eles não varrem Aqui eles sopram É um ar Quando o aspirador De pó ao contrário Gente Aqui o sorvetinho É gostoso Viu E olha aí Que bonito Os patinhos Dando aquela nadada Vocês estão ouvindo O barulho da máquina E aquela água lá Gente Olha Ela vem Cai aqui Tá Sai dali E dali Ela vai embora Não sei exatamente O que eles fazem Pra poder Aproveitar Aquela água Né Mas aqui Olha que bonitinho Vitória Régia Parece Olha Pequenininho Olha os Gansos Pato O que que é isso Gente Honestamente Eu não sei Outro dia Olha aqui Olha A coisa do verão Vai ter Eles colocam aqui Essas barraquinhas Eu acho que essas Barraquinhas Agora já são fixas Viu Lê Marçal Não sei o que Que a Lê Marçal Faz A gente vem cá Compra uma coisinha Eu não estou fazendo isso não Tá gente Eu falo O que que dá pra fazer Eu fazer mesmo Já tem tanto tempo Que a gente Não dá uma volta Nessa cidade E olha que a gente Era um ele daqui Eu falava Que era o meu carvalho Por acaso Aqui Nesse parque Olha Aquele ali É Olha Esse grandão Carvalho Duzentos e poucos anos Gente Que ele estava ali E aí Quando eu cheguei Em Viseu Um dia eu passei Fui Vim Nossa A árvore tem Duzentos anos E tal E olha lá E aí Acho que é o segurança Que está lá E eu vou trabalhar ali Gente Olha Tem um palco ali Montado Mas como eu estava dizendo O carvalho ficava aqui Olha Era uma árvore linda Olha Eu acho que eles plantaram outra Eu não lembro dessa árvore Eu acho que essa árvore deve ser Não sei Honestamente Castanheiro Vai dar castanha Ah Vai dar castanha Gente Carvalho não é esse aqui não Tá vendo Obrigado português Gente É o que eu falo O povo fala que Tem uns portugueses É ruim Olha aí Que simpatia Me viu falando errado Me corrigiu rindo ainda Obrigado aí Quem foi que Fez Mas aqui gente Olha Estou andando na grama Mas aqui todo mundo vai andar Isso aqui a noite Enche de gente E hoje Olha aí Que bacana Já está montado Mesa de som Eu não sei Se eu fico aqui Se eu vou ficar lá no palco Trabalhando Mas a turma lá Do meu trabalho Já veio a noite Montou tudo Deixou tudo montado Porque hoje Eu não vou trabalhar E eles vão Já está lá Olha Painel de LED Montado atrás Fica assim Tudo aqui A noite Esse parque fecha Olha aqui Que cenário bonito Já estou vendo Umas luzes ali No canto Que deve iluminar Essas árvores A noite Está apontado ali No cantinho Vai iluminar Isso vai ficar lindo Então venha Clauzinho Vai estar por aqui Durante esses dois meses Beatriz Já sentou ali Na praça Eu como biólogo Sou zero Viu gente Mas só sei Que é bonito Olha aí Então vou estar por aqui Esses dias Quis aproveitar Esse vídeo Dar um passeio Com vocês Dona Beatriz Olha lá E é isso Meu querido Parque Aqui ali no Ribeiro Isso aqui Na verdade Eu já vi História Se você reparar É tudo cercado E tal Isso era Era mosteiro Mosteiro Dessa igreja aqui Olha Da igreja principal Então eles moravam Ali e tal E aí Que era o lugar Que eles andavam Né Para rezar Orar e tal E era isso E aí Tem uma história Desse parque Em algum lugar Por aqui Vai ter a história Desse parque E aí a igreja Doou Para a prefeitura Para a câmara Né Não sei como é Que era na época E eles Então fizeram Esse parque Coisa linda Eu já passei Com vocês aqui Né Deixa eu ver A história Dessa capelinha Aqui Olha Capela Nossa Senhora Vitória Século Dezesseis Centenário Aqui ali no Ribeiro Mil A abertura da avenida Digitou Não sei Mas não fala Da igreja Em si La Virgen E aqui gente Várias línguas Né Inglês Le Parque Deve ser francês Italiano É espanhol É Muito espaço Verde Jardim Romantiza Elementos Arquitetônicos Capela Tá Mas não conta A história do parque Achei que tinha Alguma coisa a ver Com a história do parque Mas era um mosteiro Então os freis Padres Ficavam por aqui Ó 1510 Tem ali escrito Na estátua Gente Foi o vídeo Do clausinho De hoje Primeira parte Agora vou Desligar a câmera Nós vamos ali Comprar umas coisinhas Que tá faltando Lá em casa E vou ver se eu dou Um passeio Por vizinho Mais um passeio Com vocês Tá bom Beijinho Pra vocês Se inscrevam No canal Quem tiver Por vizinho Venha participar Do verão No parque Vai ter bandas Vai ter yoga Vai ter várias coisas E muitas coisas Vão rolar em volta Da cidade Com esse evento Tá bom Então tem um QR Code Ali pra você Ver o programa Do evento Vou falar igual vocês Dá uma lida aí No QR Code E vê a programação Tá bom Olha aí o QR Code Beijinho Pra vocês Gente Lê o QR Code Vê o que vai rolar E até o próximo vídeo Daqui pra lá Já vai ser outro vídeo Tá bom Beijinho pra vocês Tchau